Bom dia, autora de uma vasta bibliografia sobre migrações e relações interculturais. Professora catedrática apresentada na Universidade Aberta, introduziu o ensino da Sociologia das Migrações a nível da Licenciatura e do Mestrado. Membro de várias organizações científicas nacionais e internacionais, é investigadora no centro que fundou de estudos das migrações e das relações interculturais. Praticamente não precisa de apresentação, Maria Beatriz Rocha Trindade. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua disponibilidade. Começo por lhe perguntar o que é que levou a interessar-se pela temática das migrações que marcou todo o seu percurso profissional. Muito bom dia, muito gosto, como sempre, em falar das migrações, do fenómeno migratório, que tem sido o fenómeno social que mais me tem interessado em toda a minha vida profissional. Como poderá compreender o interesse pelas migrações, que nasceu na segunda metade da década de 60 do ano passado, não poderia ter surgido em Portugal. Em Portugal, porque não, porque em Portugal vivíamos naturalmente na ditadura. A migração era um assunto quase que proibido, não se interessava falar nele. Considerava-se que as pessoas que emigravam faziam mal porque teriam tido aqui condições para poder atingir os seus fins de vida, o que não era naturalmente verdade. E quando eu parto para a França, em 1965, foi na época máxima da emigração inter-europeia, que saía de Portugal muitas vezes e por maioria com destino a França, mas que se espalhou por toda a Europa, mas essencialmente França nessa altura e Alemanha, embora em menor número, constituíam os destinos prioritários. Eu, em França, saída de um país onde havia uma única maneira de pensar, onde as pessoas eram praticamente todas brancas, sem diversidade, eu confrontei-me com uma diversidade em um país constituído por minorias, ou antigos imigrantes já inseridos, integrados, que constituíam a França. A França foi um país sempre com uma baixa demografia, que se viu obrigado para o seu desenvolvimento a importar gente, gente que veio de todo o mundo, da Rússia, da Polónia, da Itália e, sobretudo, da Argélia, e que nesta altura acolhe os portugueses para o desenvolvimento do pós-segunda grande guerra mundial e, seguidamente, ao plano Marshall. O que não há dúvida é que eu me apercebi destes portugueses, porque em Orsay, onde eu vivia, Orsay é um pequeno espaço urbano nos arredores de Paris, onde se encontra a grande universidade de ciências, que é num grande parque com muitas faculdades, existia uma igreja de franciscanos, existia uma missa em português e eu ouvia falar português, inclusivamente, assisti a bailes no jardim, em frente à igreja, com um ator dionista. Perguntando ao padre, o senhor refere um nome que eu nunca tinha ouvido, ele dizia que é Rigá, até que eu pedi para escrever e verifiquei que era Cairiga. Eu, que sou do Algarve, não conhecia a Cairiga no Conselho de Vila Nova de Paiva, a distrito de Viseu. E vim a aperceber-me que, efetivamente, esse grupo se tinha instalado há muitos, muitos anos e que o lugar de fixação, justamente em Orsay-Linur, tinha sido recuperado nesta segunda vaga que nós também conhecemos, esta vaga que se dirige à Europa. Para conquistar a confiança da comunidade, porque nessa altura pensava-se sempre que seriam pessoas infiltradas por parte do governo português, sabíamos que a imigração clandestina, não gostaríamos de aceitar, que eu ensinei português ao padre, padre Luí de Marri, que até veio aqui frequentar cursos de português na nossa Faculdade de Letras de Lisboa e ajudava a escrever as suas homilias em português. Foi uma infiltração lenta, mas uma perceção de todo um conjunto articulado de pessoas que não só tinham procurado o mesmo destino, como, por outro lado, mantinham uma permanente relação com essa aldeia de Caidiga, hoje designada como a aldeia francesa. Sra. professora, este interesse, esta infiltração que diz que é lenta, mas que se vai tornando cada vez mais profunda, leva a que em 1994 a professora Cri o Centro de Estudos de Migrações e Relações Interculturais na Universidade Aberta. A minha pergunta é, o que é que leva à criação deste centro? É evidente que a criação não foi imediata, não é? Eu, quando regressei, muito satisfeita, como todos os jovens que têm um doutoramento e pensam que são o melhor, deparei-me no Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina, que foi o primeiro espaço de lecionação que eu tive para ensinar em Portugal, a dizer que não interessava, que essa matéria das migrações estava integrada numa disciplina que se chamava demografia. Eu apercebi-me, efetivamente, no pós, que as migrações estavam diluídas na área da história, da geografia, da demografia, mas que não tinham espaço para um interesse individualizado e não dependente das outras disciplinas. Quando eu entro, eu sou da fundação da Universidade Nova de Lisboa, que, como toda a gente sabe, foi fundada graças a todo o esforço do professor Faraúcho da Silva e que hoje é uma grande universidade, a Universidade Nova de Lisboa. Vieram muitas das personalidades, eu não sabia, mas do estrangeiro, como o professor José Augusto de França, o professor Vitorinho Magalhães Budim, que, estando em Clermont-Ferran, tendo-se apercebido da importância da integração, me encarrega de, na Universidade Nova de Lisboa, organizar um grupo com todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, mais direta ou menos direta, se estivessem interessados pelo fenómeno migratório. E há uma grande reunião, justamente, na Universidade Nova de Lisboa, claro, pilotada pelo professor Vitorinho Magalhães Budim. A partir daí, em colaboração com o António Barreto, que, pelas minhas mãos, entrou na Universidade Nova de Lisboa, teve pouco tempo, porque imediatamente saiu para a política. Nós escrevemos, em conjunto, um projeto que nunca foi para a frente, sobre migrações e que tentava, dentro deste amplo tema das migrações, abordar vários sub-temas. A ligação é conhecida entre o professor Vitorinho Magalhães Budim e a Universidade Aberta, que, entretanto, é criada. E, por via do interesse e apoio do professor Vitorinho Magalhães Budim e do meu próprio interesse, em 1989, começa a instalar-se justamente esta pesquisa direcionada em profundidade e diversificada nos sub-temas sobre o fenómeno migratório. E, a partir daí, faz favor. Vou interromper, mas deixe-me só perguntar, então, ou seja, à época, qual era a importância deste centro na área da investigação? É evidente que tudo o que é novo merece interesse. E, justamente, nessa altura, a Universidade Aberta introduz este conceito, que hoje é tão comum de interculturalidade, que é um termo, conceito e designação que se aplica a vários relacionamentos sociais. E este centro de estudos das migrações é organizado com o substrato ideológico da interculturalidade, da relação em sociedades diferentes e em culturas diferentes, não consideradas superiores nem inferiores diferentes, e, justamente, cria áreas, e eu vou, acho que tem interesse dizer, uma delas era migrações e diversidades culturais, a outra era na área da saúde, na área do género, na área das próprias relações interculturais, e, sobretudo, uma grande novidade foi a introdução, em Portugal, da antropologia visual. Eu já me tinha percebido, tinha feito um estágio em França, no Mégé des Arts et Tradition Populé, que prezava muito a antropologia visual, e tenho a sorte de ter tido a colaboração do investigador José Ribeiro, que tinha um curso de cinema e que é uma referência, hoje em dia, nessa área, que se interessa por esse ploro. Justamente, este centro concebido, julgueu de uma maneira inovadora, abrangente, com conceitos que se podiam aplicar, justamente, ao que se passava no nosso país, tem um reconhecimento posterior da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e começa, talvez até mais que no próprio interior do país, a ter uma rede, uma rede notável de interações com outras universidades, com outras universidades da Europa, mas também dos Estados Unidos e do Canadá. Eu acho que esse início, esse lançamento, e durante vários anos, manteve-se essa posição inovadora de grande qualidade científica. Veja-se, as avaliações foram feitas nessa altura por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e reuniu um grupo de jovens não doutorados que se vieram ao doutorado, eu não quero citar nomes, mas que muitos deles ainda se mantêm e que realmente dão brilho a esses centros de estudos das migrações e das relações intercultureis. Sra. professora, começaram mais de 20 anos, e entendemos que há um mundo global onde mais pessoas do que nunca vivem num país diferente daquele que nasceram. Aliás, nós podemos recordar que, segundo as Nações Unidas, em 2017, o número de migrantes alcançou mesmo os 258 milhões. Posso lhe perguntar qual é o papel que o centro deverá ter hoje? O centro não é nada a um nível mundial, não é? Hoje, não só há muitos centros, e sempre existiram previamente ao CEMRI, que é como nós lhe chamamos, mas hoje em dia Portugal tem grandes centros, e eu faço vénia aos colegas que os desenvolveram, desde a Universidade do Minho, Coimbra, o próprio ISCTE, o Instituto de Ciências Sociais e Políticas, hoje, felizmente, há uma rede de muito valor em Portugal, porque hoje é impossível deixar de raciocinar sobre uma sociedade sem pensar qual foi a sua mobilidade e como é que ela se articula atualmente. E temos que compreender todo o processo de comunicação, o processo de informação, todo o avanço tecnológico também possibilita que estas pessoas que tinham grandes dificuldades, imagino que é atravessar o Luciano Nouveleiro, imagino que é atravessar a Espanha, plantestinamentos, Pirineus, para ir para a Europa. Todas estas redes de plantestinidade, por um lado, por outro, de avanço tecnológico, é diferente de um veleiro de um avião. Então, nós não podemos dizer, hoje há muitos mais, hoje há a facilidade de muitos mais procurarem, naturalmente, melhorar a sua vida, criar melhor preparação académica, aceder a outros lugares. Portanto, as motivações não se podem ser redutor e pensar que é só por uma questão de natureza económica. Há variedíssimas motivações, que não são nunca uma, mas várias articuladas, e que, naturalmente, dependem de cada pessoa, de cada grupo, de cada local que é despertado para a saída e para a partida, das facilidades encontradas, mas hoje, efetivamente, a emigração é outra, uma é a emigração naturalmente mais instruída, procura muitas vezes aprender no exterior ou, sobretudo, até desenvolver e aplicar no exterior o que foi o que aprendeu em Portugal, o que lhe foi ensinado aqui, e onde Portugal não deu a possibilidade de fazer essa aplicação. E vão, justamente, procurando no estrangeiro, onde são apreciadas pessoas muito qualificadas que foram formadas em Portugal. Agora, o problema, que não é problema, melhor dizer, a situação, é que hoje estas pessoas podem viver na Europa e vir passar os fins de semana a Portugal. Os preços são competitivos no transporte, as facilidades são grandes no transporte e não se agüenta estar muito tempo separado, mas, de qualquer forma, esta mobilidade permite que os afetos se concretizem realmente no terreno. Para este centro da Universidade Aberta, mantém-se a uma e, para todos os outros, naturalmente, a importância das redes, que são potenciadas? Para este centro e para este investigador é que não são importantes hoje as redes. Esta ideia de rede, de rede, de network, foi-se progressiva lentamente e hoje está definitivamente instalada. Alguém sozinho não pode fazer nada e trabalhar em grupo potencia os resultados. Hoje não se pode abordar nenhum fenómeno com um único olhar, através de uma só metodologia, através de uma só especialidade disciplinar. Tem que se articular os pontos de vista conforme o objetivo que se pretende atingir e justamente esta articulação, naturalmente, desde que há a fazer dentro de um centro, dentro de centros nacionais, mas a transnacionalidade tem uma importância vital no progresso da ciência. Sra. professora, o impacto da imigração em Portugal fez com que surgissem, a nível municipal, vários museus para dinamizar a memória da imigração. Na opinião da Sra. professora, estes núcleos têm cumprido a sua missão? Justifica-se a criação de um Museu Nacional de Imigração? Dá-me licença que eu começo um bocadinho antes. Eu acho que numa abordagem simplificada do interesse da investigação e da curiosidade pelo fenómeno migratório, o início debruçou-se sobre onde é que estão, os que de aqui são, qual é o número, o número está fixado em países diferentes, porquê é que escolheram esses países. Isto foi a primeira etapa. Seguidamente, o olhar foi lançado sobre a forma de vida nesses países. Quem venceu, quem foi escravizado, quem teve que regressar ou não regressou por dificuldades económicas, quem regressou para mostrar justamente a importância que lhe deu a imigração e a sua ascensão social e esta ligação entre a origem e o destino fez deixar de adotar o termo migração com ex, para fora, ex-migration e in-migration e o fenómeno migratório internacional só a ter a configuração das migrações que designavam as migrações internas. Todos nos lembramos em Ia das Beiras e do Norte fazer os trabalhos agrícolas ao lentez e voltava. Ora bem, esta ida e volta passa a ser possibilitada, por um lado, pelos transportes, iniciada pela proximidade da Europa e, portanto, o termo migrações que compreende a origem e o destino passa a ser utilizada. E, atualmente, e desde há alguns anos, nasce o interesse da memória. Os descendentes valorizam e consideram os seus pais, os seus ascendentes, como heróis, porque, na realidade, há muita gente filha de imigrantes analfabetos que hoje é doutorado, que têm lugares muito importantes na intelectualidade internacional e no estrangeiro. E, justamente, esta ideia de memória, de conservar, de preservar, de construir um espaço de memória, está completamente implantada em todo o mundo e em Portugal. Em Portugal há cerca de uns 40 anos. Ela foi iniciada pelo professor Adriano Moreira, na Sociedade de Geografia, pela doutora Manuela Aguiar, quando secretária de Estado da Imigração, e depois têm surgido várias iniciativas locais que, se me der licença, vale a pena assinalar. Nós temos, atualmente, o primeiro museu concretizado das migrações, fica em Fafo, Guimarães, no Alto Minho, e há uma figura notável que foi o presidente da Câmara que patrocinou essa criação, o doutor José Ribeiro. Surge o do Melgaço, muito associado aos caminhos do contrabando, da fronteira, que tem também um nome muito importante, que é o professor Albertino Gonçalves, da Universidade do Minho. Ele próprio, filho de imigrantes, de França, que estudou em França e em Portugal, um grande teórico do fenómeno migratório, que eu muito admiro. E depois surgem várias tentativas, uma delas, magnífica, em Matosinhos, foi por iniciativa da professora Isabel Pires de Lima, professora da Universidade do Porto, hoje atuando na Fundação Serralos, e tem muito, muito afeito em torno da cultura, que é criada uma equipe a multidisciplinar, com historiadores, arquitetos, sociólogos das migrações, linguistas, e que se pretende associar a mobilidade e modificação da língua, que é dinâmica, naturalmente, no seu evoluir, e justamente a mobilidade humana no espaço físico e no espaço social. Era uma ideia muito interessante, o projeto está, há largos anos, nas mãos da Presidente da Câmara de Matosinhos, que substituiu o Presidente da Câmara anterior, que com a professora Isabel Pires de Lima tinham tido esta ideia. Mais adiante, eu gostava de lhe dizer que o Fundão também tem manifestado esta ideia, tem um Presidente da Câmara e uma Vereadora da Cultura e da Educação, que são notáveis no patrocínio que dão às atividades culturais, e que têm procurado desenvolver, tem sido uma reflexão longa, mas eu acho que estamos mesmo à beira de uma grande criação nesse espaço do Fundão, que é a criação do museu, que eu não queria definir como regional, mas mais um museu que tivesse a mobilidade como substrato, com uma visão retrospectiva desde da Arqueologia, é interessante e sempre, porque na realidade o Museu da Arqueologia, que é um grande museu do Fundão, tem um grande diretor, que é o Pedro Salvado, que apoia esta ideia e mostra como as várias facetas da mobilidade num percurso histórico, abrangendo as migrações internacionais, internacionais, nacionais, e agora nós temos que lembrar que o Fundão foi pioneiro na recepção dos refugiados, quando ninguém quis receber os refugiados no Aquários, o Fundão recebeu esses refugiados em estaluz, e justamente isso perspectivou como Fundão, lembremos o jornal do Fundão, o engenheiro Boterres, que já nesta altura participávamos em reuniões em que se analisava justamente a mobilidade e as migrações, e portanto o Fundão, o Matosinhos e o Fundão, para além dos outros que já citei, creio que criarão, possibilitarão olhares muito bonitos e muito atuais, com toda a mobilidade implicada nesta fixação e deslocação de pessoas. Depois na fronteira, naturalmente, o Sabobal também teve um projeto, o Vilar Formoso, mas tudo isto tem surgido um pouco em paralelo, e temos que esperar que esta atual Secretária de Estado dê a mão e faça qualquer coisa de concreto. Sra. professora, para terminarmos, porque vai longa uma entrevista fantástica, nós podemos dizer que a Universidade Aberta foi pioneira em várias áreas, nomeadamente com a Sra. professora, como comecei por dizer. Já que hoje se fala tanto em ensino à distância, eu posso lhe perguntar como é que acha que poderíamos voltar a estar na linha da frente? Eu não vejo muito as coisas em linha da frente. Eu acho que a Universidade Aberta é uma universidade específica, é a única universidade oficial de ensino à distância. O ensino à distância não deve ser confundido com o ensino à distância, com o ensino remoto, que muitas vezes vai buscar processos de há 40 anos, quando a Universidade Aberta está na linha da frente, a par de muitas universidades dos Estados Unidos, de Inglaterra, com a Open University e até a UNED em Espanha, e nem sei, permito-me com todo o respeito, é a minha característica, perguntar se o Ministério da Educação já pensou a potencialidade que a Universidade Aberta tem, até para a formação destes professores, porque não é uma pessoa ou outra, não é por uma câmara atrás de alguém que fala, é todo um conhecimento pedagógico, de tecnologia, do que é ensinar não presencialmente. Eu acho que por outro lado a Universidade tem muitos espaços, eu falo do meu, mas já todo o espaço das ciências e das tecnologias, mas no meu foi o primeiro mestrado em Portugal em relações interculturais que nem sequer é um conflito utilizado. Foi o primeiro mestrado em estudos sobre as mulheres, hoje há outros, mas o primeiro foi na Universidade Aberta e inclusivamente criou um curso de iniciação à museologia e este manual de iniciação à museologia que teve o Prémio Nacional da Associação de Museólogos Portugueses. É muito citado como tendo sido na altura o único. Felizmente as coisas evoluem, mas é bom sempre ser a raiz, dar o pontapé de saída, se sentimos algum orgulho que a Universidade Aberta tenha feito isso em muitos campos. Professora, deixe-me só dizer que a Universidade tem dado já alguns cursos de formação aos professores, o que é ótimo, mas seguramente, e como diz, era também muito bom que fosse aproveitado. Noutras aproveitadas, enfim, este conhecimento que fosse mais aproveitado. Professora, foi um prazer enorme falar consigo, continuação de um ótimo trabalho e até sempre. Eu é que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.